Salve, salve rapaziada, tá começando mais um Caminhoneiro Virtual. Galera, trazendo aí mais um vídeo da nossa série, né? Valores de caminhões para se comprar em cada estado do Brasil. E hoje eu vim trazer do estado do Rio de Janeiro alguns caminhões distintos de marcas e de segmentos diferentes. E valores aí pra você que talvez está afim de comprar um caminhão e não sabe, né? É um valor, como eu tenho muitos vídeos aqui no canal a respeito de valores, então se você quer comprar algum caminhão, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aí que tem muito vídeo de valores de caminhões de São Paulo, de Minas. Só valores aí que você pode fazer uma comparação e fazer a sua compra. Scania P310 6x2, ano 2007, 2008, está no valor de R$ 130.000 a R$ 135.000. Volkswagen 850, delivery, está no valor de R$ 80.000 a R$ 90.000, rapaziada. Balsider, 3 eixos, capacidade para 28 paletes, está numa média de R$ 75.000 a R$ 80.000, rapaziada. R$ 13.000, 13, rapaziada. No toco, está numa média de R$ 50.000 a R$ 57.000, galerinha. MB-1935, cavalo toco, está numa média de R$ 130.000 a R$ 140.000. Caminhão Titã Worker, 23-210. Está numa média, um cavalo toco mecânico, de R$ 140.000 a R$ 142.000. MB-1620, está numa média de R$ 90.000 a R$ 100.000. Lembrando que é o caminhão trocado. MB-1513, no caçamba, está numa média de R$ 50.000 a R$ 60.000. Lembrando que é o caminhão trocado. Como não poderia deixar passar, o caminhão Mercedes 608, que é um dos mais conhecidos no ramo da Mercedes. Está numa média de R$ 35.000 a R$ 37.000. Para quem quer um caminhãozinho, R$ 3.000 em ótimo estado. O famoso Bob Esponja, 24-250, ano de 2009. Está numa média de R$ 160.000 a R$ 180.000. O caminhão, sem dúvida, é um caminhão muito bom. Lembrando que é um caminhão trocado, rapaziada. MB-1313, no caçamba, está numa média de R$ 48.000 a R$ 50.000. Caminhão Atego, da Mercedes-Benz, R$ 17.000 a R$ 25.000, ano de 2006. Está numa média de R$ 115.000 a R$ 120.000. Sem dúvida, também é um ótimo caminhão. Constellation 19370. Está numa média de R$ 100.000 a R$ 110.000. Para quem curte caminhões da Volkswagen. Sem dúvida, é um belo caminhão. Da Scania, Scania R-420, ano de 2006. Está numa média de R$ 155.000 a R$ 160.000. A Scania não poderia deixar de passar. A Scania, sem dúvida alguma, é um mito da estrada. Volkswagen, rapaziada. R$ 12.140. Carroceria para gás. Está numa média de R$ 55.000 a R$ 60.000. Para quem gosta do transporte de gás. Ford Cargo 1317, no toco, ano 2009. Está numa média de R$ 92.000 a R$ 95.000. Ford Cargo 2428, 6x2, ano de 2009. Está numa média de R$ 130.000 a R$ 135.000. Para quem gosta de caminhões de Ford Cargo, um caminhão caçamba. Sem dúvida, a melhor escolha seria esse Ford Cargo. Volkswagen 16200, ano 2000. Carvalho trocado. Está numa média de R$ 90.000 a R$ 100.000. Famoso fuscão aí, para quem é mais chegado. Caminhão Volkswagen 14140, ano 87. Está numa média de R$ 42.000 a R$ 50.000. Para mim, também é um caminhão ótimo, rapaziada. Volkswagen 1670, um pouco mais novo. Ano 1996, está aí numa média de R$ 55.000 a R$ 60.000,00 também. Que é um belo caminhão, rapaziada. Ano 2651, da 6x4. Está aí numa média de R$ 120.000 a R$ 125.000,00. Viveco 1330, está numa média de R$ 96.000 a R$ 100.000,00. Sem dúvida alguma, também é um belo caminhão aí para áreas urbanas de médias e longas. distâncias. Certinho, rapaziada? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, que ajuda para caramba. Certinho, tem vídeo praticamente todos os dias, de segunda a sexta. E se você quer mais valores a respeito de caminhões, tem mais vídeos aí para trás desses aí. Beleza, rapaziada? Então, é isso aí. Fiquem todos com Deus. Valeu. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.